Na manhã do último sábado, 5 de novembro, Carmo do Rio Claro comemorou mais um aniversário. A festa teve a abertura com o hasteamento das bandeiras, realizada pelo prefeito Sebastião César Lemos, o presidente da Câmara, Wilber Moura, e o tenente da Polícia Militar, Clemente Alves. Em seguida, o prefeito Tchonara fez um pronunciamento ponderando sobre os 139 anos de emancipação política, parabenizando todos os carmelitanos. A atual administração vem fazendo o básico aqui hoje do desfile para não deixar passar em brancos. Sei que a situação é muito complicada e difícil, mas nós estamos aí com todo o apoio das escolas do município de Carmo do Rio Claro e as outras nossas escolas para brilhantar o dia de Carmo do Rio Claro para o povo de Carmo do Rio Claro. O prefeito Tchonara aproveitou a ocasião e deixou um recado a toda a população, que nos próximos quatro anos ele pretende fazer o melhor para a cidade, na área da saúde, educação, infraestrutura e outros órgãos. Mas também no início de 2017, a festa mais esperada, que é o Carnaval, será preparada para todos os carmelitanos com muito carinho. O presidente da Câmara, Wilber Moura, também deixou a todos os carmelitanos um grande abraço. É uma alegria muito grande fazer parte desse momento e temos que agradecer a Deus. Na nossa cidade temos um crime muito agradável, uma riqueza natural muito grande, um povo guerreiro e hospitaleiro. E agradecer a Deus, parabenizar todo o carmelitano e pedir a esse Deus que nos dê sabedoria e muita orientação para fazer de uma Carmo cada vez maior. Parabéns a todo o carmelitano. Presente também nas comemorações, o deputado estadual Emidinho Madeira comentou da gratidão que ele tem com os carmelitanos, pois em duas disputas políticas ele foi bem votado no município e tudo o que ele fizer pela cidade ainda é pouco. O que eu fizer para a Carmo do Rio Claro é muito pouco, diante do que o povo daqui já fez para a minha pessoa. Eu vim aqui hoje para apertar a mão de cada companheiro, dar os parabéns a todos os carmelitanos. Em 139 anos, muitas coisas já foram feitas em Carmo do Rio Claro, mas ainda tem muita coisa para fazer. E nós estamos juntos para alinhar essa cidade, colocar essa cidade no lugar devido dela. Eu vou estar junto aqui com o Tchonar, com essa administração, porque Carmo do Rio Claro sempre foi uma cidade modelo, uma referência na nossa região e pode ter certeza que nós vamos lutar com justiça, com humildade, com muita seriedade para ajudar a Carmo do Rio Claro a organizar e colocar no lugar que ela merece e que sempre teve. Um grande abraço a todos os carmelitanos, o nosso mandato está à disposição de todos. Um grande abraço. Representante do 8º Pelotão da Polícia Militar, Tenente Clemente falou da sua satisfação em fazer parte de um momento tão especial para a cidade, e desejou que o município tenha prosperidade daqui para frente e que tempos melhores possam pairar em Carmo do Rio Claro. Juntamente com as festividades oferecidas pelo Poder Executivo, nós também da Polícia Militar de Minas Gerais gostaríamos de parabenizar o município por esses 139 anos de emancipação política e dizer aos munícipes que, da maneira que nós estamos indo a passos largos, o município só tende a melhorar. Autoridades, escolas, departamentos da Prefeitura e entidades participaram do desfile cívico em comemoração aos 139 anos de Carmo do Rio Claro. A Ordem Demolei de Carmo do Rio Claro abriu o desfile com as bandeiras do Brasil, Minas Gerais de Carmo do Rio Claro e das escolas do município. Em seguida, a fanfarra da Escola Estadual João Lourenço de Ariado fez uma bonita apresentação. O público mais uma vez compareceu e pôde apreciar as crianças, adultos e idosos que homenagearam de uma forma bem representativa a história da cidade. Acompanhe um pouco de como foi o desfile cívico realizado e preparado com muito carinho pelo Departamento de Educação. Acompanhe um pouco de como foi o desfile cívico realizado e preparado com muito carinho pelo Departamento de Educação. Transcrição e Legendas Pedro Negri